Há algumas semanas o Renato fez uma resenha aqui no canal em que ele falava sobre a situação do Diego Sanches e como ela aparentemente inspirava cuidados. Eu vou deixar o link para essa resenha aqui em cima no card para você acompanhar, porque além de falar sobre essa situação em particular, ele também fez um apanhado muito bacana sobre a trajetória do Diego Sanches e por que ele é um atleta tão importante para o Ultimate. Mas o ponto central é que o Diego Sanches estava sob a influência do guru Joshua Fabia da escola do autoconhecimento e essa influência ia desde a vida pessoal até a profissional do atleta. Ele deixou a sua academia, a Jackson's MMA, e passou a se envolver em treinos pouco ortodoxos para colocar aí num baita de um eufemismo. Você deve lembrar daquele vídeo em que ele aparece de pendurado de cabeça para baixo enquanto é socado e fica meditando. Essa página da vida de Sanches também acabou custando o seu emprego no UFC. Ele acabou cortado da organização depois de ser retirado da luta contra Donald Cerrone diante de aparentes indícios de que sofria de lesões cerebrais decorrentes da sua carreira como lutador. Mas nos últimos dias veio a notícia. Diego Sanches e Joshua Fabia romperam relações e não trabalham mais juntos. Além do lado pessoal da história, esse momento de dificuldade que certamente fez com que Sanches repensasse vários aspectos da sua vida, eu não consigo deixar de pensar também no envolvimento da comunidade do MMA. Fãs, personalidades e até colegas lutadores se manifestaram publicamente, foram às redes sociais, tentaram enviar mensagem de apoio para o Diego Sanches e parece que essa mensagem chegou até o atleta. Claro, a gente não sabe até que ponto foi esse movimento que teve algum tipo de influência e se teve algum tipo de influência na decisão do Diego Sanches. Mas de toda forma, é notável a forma como a comunidade do MMA se investiu emocionalmente nesse episódio. A gente via isso inclusive aqui nas publicações do sexto round. O rompimento, aliás, não parece ter sido dos mais amigáveis. Logo após, o Joshua Fabia veio a público e deu uma entrevista em que diz que era o Diego Sanches que tirava proveito dele e falou que o lutador tinha problemas com dinheiro, seu divórcio e com vício e que ele morou com o Sanches por cinco meses para tentar ajudá-lo a ficar sóbrio. Desde então, o Fabia prometeu vídeos que provam as suas acusações, mas eles não apareceram ainda. Uma outra notícia boa é que, aparentemente, pelo menos segundo o advogado do Sanches, falando ao site MMA Fire, é que ele se reaproximou do UFC. Como diz o título em português de um dos melhores faroeste de todos os tempos, Shane, os brutos também amam, o Dana White, apesar daquela fama de durão e poucos amigos, sempre teve um carinho muito especial pelo Sanches. Campeão do TUF 1, o reality show que literalmente salvou o UFC há uma década e meia, o Diego Sanches era o último remanescente daquele programa, ainda a estar lutando profissionalmente na organização. E esse sentimento de gratidão por parte da direção ficou claro até no rompimento recente. Mesmo sendo retirado do card oficialmente por problemas médicos, o Sanches recebeu seu pagamento integral, com direito a bônus de vitória e tudo mais. Isso é uma regalia que não é concedida assim à torta e direito. Nessa saída, que tem muito a ver com a dúvida sobre a condição clínica de Sanches, que segundo o Joshua Fabia, estaria sofrendo com lesões cerebrais decorrentes do seu tempo como lutador, o pesadelo saiu atirando para todo lado, se oferecendo para lutar em vários eventos, inclusive no Bare Knuckle, no boxe sem luvas, o que, claro, somente agravaria esse suposto quadro. Agora, segundo o comunicado divulgado pelo advogado do atleta, ele iniciou conversas com o UFC para fazer parte de um estudo, parcialmente financiado pela organização, e que avalia os potenciais danos cerebrais de longo prazo em lutadores de MMA. Esse é um dos temas mais sensíveis e importantes do esporte, mas sobre o qual ainda se tem muito pouca informação. A demência pugilística, ou CTI, ainda sequer pode ser diagnosticada de forma segura em um paciente ainda vivo, embora haja aí algumas linhas de pesquisa promissoras que podem mudar isso em breve. Além disso, há pouca evidência empírica, porque o MMA é um esporte relativamente novo, ou seja, as primeiras gerações, principalmente aquelas que competiram com as regras unificadas, só agora estão chegando a idades mais avançadas. Um episódio que ficou muito famoso na comunidade esportiva, principalmente também por causa do filme com o Will Smith, que foi lançado depois, é o do Protocolo de Concussões da NFL, a Liga Profissional de Futebol Americano. Essa série de mudanças implementadas, que vão desde novas regulamentações até um fundo de 100 milhões de dólares para avanços tecnológicos na área de proteção de atletas, foi fruto de uma extensa pesquisa e uma enorme batalha de bastidores, que claro, eu nem tenho tempo para explicar aqui em todas as nuances. Nos esportes de combate, houve em 1996 uma série de reformas implementadas no boxe, desde o Safety Act até o Ali Act, que não tratam exclusivamente disso, mas que cobrem também questões de saúde, segurança e regulamentação. Esse é um caminho importante pelo qual o MMA vai ter que passar, e que possivelmente vai gerar dados e informações que vão impactar de forma direta e transformar a cara do esporte pelos próximos anos e até pelas próximas décadas. Assim, ter Diego Sanches, um nome que até algumas semanas só gerava preocupação e até galhofa envolvido nesse legado tão importante, não deixa de ser um baita de um plot twist nessa história. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou dessa notícia do rompimento do Joshua Fabia e do Diego Sanches. Se você ainda não é um wrestler all-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Além de ajudar o sexto round a crescer cada vez mais, produzir mais conteúdo, você também concorre mensalmente a belíssimas e exclusivas camisetas do canal. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo para a última resenha do meu amigo Renato Rebelo, para você fazer uma maratona sexto round, beleza? Valeu, um abraço e até mais!